Oi amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de receita aqui no canal Você decide com Dona Benta e gente, eu tô amando gravar esse quadro pra vocês Espero que vocês estejam gostando aí também E o mais votado de hoje, para o vídeo de hoje, foi a vitamina verão que vocês deixaram lá no último vídeo Tô com um livro aqui da Dona Benta aberto E vamos começar essa receitinha, lembrando que no final do vídeo eu vou deixar mais três receitas Pra vocês votarem muito aqui nos comentários pra gente gravar pra próxima semana, tá bom? Bom gente, vou deixar a receitinha também aqui no box de informações Mas aqui vamos usar duas bananas, essa daqui é banana prata Meia xícara de groselha, quatro colheres de sopa de limão Uma lata de leite condensado, duas xícaras de chá de água e metade de um abacaxi O abacaxi que eu comprei já era descascado, então eu peguei aqui metade da bandeja Mais ou menos uns 300, 350 gramas de abacaxi, tá bom? Gente, o modo de preparo dessa receita é bem simples Aqui no livro diz o seguinte, bata todos os ingredientes no liquidificador Acrescente gelo picado a gosto e sirva a seguir A gente vai preparar aqui e vocês vão acompanhando daí, tá bom? Tchau 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 Gente, olha só que coisa mais linda que ficou Vou experimentar Nossa, ficou gostoso Ficou muito bom Ficou muito parecido com vitamina mesmo Só que ao invés do leite, é leite condensado Então você sente um pouquinho do doce, do leite condensado Mas ao mesmo tempo o doce ele quebra com abacaxi, sabe? Nossa, ficou muito bom E a groselha não fica nem aparente Só fica na corzinha rosa Nossa, muito gostoso Tá vendo com a banana? Dá pra sentir? Botou só duas, hein? É, a banana predomina, né? Rafa tá falando aqui pra da próxima Colocar uma banana só e coar Porque fica ainda uns pedacinhos, sabe? Do abacaxi Mas ficou muito gostoso Bem verãozinho mesmo, né? É, bem refrescante mesmo Gostoso É diferente Eu nunca tomei isso aqui na vida Parece mais gelinho ainda É, a gente não tinha muito gelo na geladeira Então se você colocar bastante gelo vai ficar ainda mais refrescante, sabe? Nossa, mas eu não imaginava que ia ficar gostoso Ficou bom? Uhum Uhum Gente, olhem só Estamos tomando aqui ainda Ficou muito gostoso Ainda mais depois que o gelo foi deixando ainda mais geladinho, sabe? O gelo faz toda a diferença Porque ficou muito refrescante É uma bebidinha assim Uma vitamina que você pode misturar com De repente alguma coisa alcoólica Você pode até oferecer pra criança Né? Porque não vai álcool É bem docinha Vai bastante fruta Vocês podem até fazer numa Sei lá, numa sobremesa De repente uma calda Eu gostei bastante Fica super bonito, ó Parece que a gente tá tomando uma coisa bem chique Mas não vai álcool E fica muito gostoso A gente gostou bastante O Rafa achou um pouquinho doce demais Mas assim, eu gostei Não tá nada insuportável Espero que vocês façam aí na casa de vocês Se fizerem Me mandem lá no Instagram Me marquem pra eu compartilhar aqui também E compartilhar também lá no Instagram E agora vamos para as três próximas receitas Eu quero que vocês votem muito Porque dessa vez eu escolhi uma sozinha O Rafa escolheu outra E nós dois escolhemos uma juntos A nossa escolha junto foi mini pizza Então receita de número um Minha e do Rafa Mini pizza A minha receita particular É a número dois Omelete de cogumelos E a receita do Rafa Ele se puxou, gente Ele foi danado Tô até com medo aqui Ele escolheu panetone Já que a gente já tá chegando aí no fim de ano Ele acredita que vai ser legal compartilhar aqui com vocês Então comente muito aqui Se vocês querem receita de número um Mini pizza Número dois Omelete de cogumelos Ou número três Panetone A gente vai gravar pra vocês aí no decorrer das próximas semanas Já deixa seu like aqui embaixo Se você gosta desse tipo de vídeo Se você tá gostando desse quadro novo aqui no canal E se inscreve aqui pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Um super beijo Amo vocês Fiquem com Deus e um ótimo fim de semana Tchau